O longo relacionamento de 7 anos de Akina Kenazun e Sandra Pestemastian acabou. O ator, que ficou muito abalado com a morte da mãe, decidiu se separar da namorada alguns meses depois. Vale ressaltar que alguns meses o ator foi questionado se ele ia casar com Sandra e ele respondeu que eles já pareciam estar casados, porém nunca teve um casamento oficial. O site Magazine Median informou que o casal teria terminado o relacionamento de maneira amigável no mês passado e que só anunciou agora. Vamos aguardar o que vai acontecer daqui pra frente. Sempre aparecem essas notícias sobre separação de alguns casais turcos, principalmente de Akina, que é um ator muito famoso, não só na Turquia, mas em vários países. E muitas vezes no fim da história o casal continua junto, mas também já teve caso de casais que os boatos foram ficando fortes e o relacionamento realmente tinha acabado. Além disso, perder uma pessoa muito amada, como foi o caso do ator, pode fazer essa pessoa refletir sobre o rumo que sua vida está tomando. E aí ele acaba tomando decisões em relação ao que vai fazer com o futuro. Não seria uma surpresa a Kim ter terminado o relacionamento com Sandra depois que a mãe dele faleceu e querer iniciar uma nova fase da vida do zero. A gente não sabe o que realmente acontecia ali, se a mãe dele gostava muito de Sandra, mas o relacionamento já estava desgastado, então eles decidiram permanecer juntos por causa da mãe dele. E quando ela partiu, o casal pôde seguir caminhos diferentes. Também não sabemos se tem outras coisas envolvidas, enfim, são teorias. Me diz aí qual é a sua teoria sobre o fim desse relacionamento. Isso se aconteceu. Porque pode ser que nos próximos dias eles apareçam juntos e tudo esteja bem. E esse seja mais um boato da mídia turca.